A polícia de São Paulo prendeu o Dandinho, um homem acusado de três homicídios e outras tentativas aqui na nossa região de Londrina. O Casca Grossa era procurado, tinha dois mandados de prisão. Evandro Custódio, o Dandinho, é acusado de pelo menos três assassinatos e três tentativas de homicídio em Ibiporã. Ele possuía dois mandados de prisão em aberto e estava foragido da justiça. O foragido foi pego durante uma abordagem feita pela polícia militar no estado de São Paulo. Ele estava usando documentos falsos, mas foi descoberto. Ele foi preso em Itacoarituba no dia de ontem, ele estava utilizando documentos falsos, ele era foragido aqui da justiça de Ibiporã e ele foi apresentado pelos policiais civis de São Paulo hoje aqui na delegacia. E a gente está apresentando ele como autor de três homicídios na cidade. Um dos crimes ocorreu no dia 2 de abril desse ano, quando Pedro Henrique Camilo foi morto a tiros em uma chácara no contorno norte de Ibiporã. Outras duas pessoas ficaram feridas. O outro homicídio foi em outubro de 2016, quando Guilherme Felipe de Oliveira e Fernando de Souza Oliveira também foram assassinados e mais uma pessoa ficou ferida. Ele também está respondendo, não só por esse homicídio, como por essas tentativas de homicídio. Ele teria chegado em companhia de mais dois outros indivíduos no local e teria efetuado vários disparos contra essas pessoas. Dandinho nega a participação nos crimes e disse que já tinha conhecimento dos mandados de prisão, por isso usava documentos falsos. Eu estava com o mandato daqui do Paraná. Dandinho é irmão de um dos homens que foi baleado no final da tarde de quarta-feira em Ibiporã, mas disse que não tinha conhecimento sobre o que havia acontecido. Fiquei sabendo agora, senhor. Acabei de chegar de São Paulo, entendeu? Não estou sabendo, não. Fiquei sabendo agora, senhor.